Eu sei que o meu telefone disparou, aí eu tô lá, pá, 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 olhando assim, aí eu vou olhar assim, eu achava que era vírus no telefone, né? Aí eu olhei pra era negócio de Face, muita gente pedindo, pedindo pra entrar, pedindo pra entrar. Pedindo... É, pra adicionar, né? Sim. Aí eu falei, porra, que porcaria é essa? Até desliguei o telefone, né? Vou desligar isso aqui, mano, não tem como parar isso aqui não, tá disparado. Tem algum vírus aqui. Aí um colega meu, que ele é produtor de filme, ele mandou uma foto pra mim, né? Pro meu zap. Aí tava lá a reportagenzinha, foi até um, não sei se foi a UOL, não sei qual foi. Marcos Gives, o brasileiro, parecido com o Keanu Reeves, né? Da internet. Aí eu olhei assim, é isso aí que tá acontecendo, você tá sendo divulgado. E o pessoal tá entrando no teu Face direto. Mas tinha uma foto, um vídeo que você fez que viralizou ou não? Ou foi depois disso? Não, não teve não. Tinha só fotos que eu botava no Face e tinha um vídeozinho que eu botei, um vídeozinho que eu botei lá no YouTube. Em 2016. Só de foto, era só de fotozinha. Ah, só de fotozinha. Colagem de fotozinha. É, colagemzinha de fotozinha. E de repente, mostraram a foto minha, né? Do lado do Keanu. E o pessoal começou, né? Começou, agora eu tô entendendo. Então, meu telefone não tem vírus, graças a Deus. É a fama, né? É a fama. E nisso daí, o pessoal começou a mandar mensagem pro meu Instagram, que depois eu fiz o Instagram, e pedindo salve, né? E manda um salve pra mim e tal. Entendeu? Eu pago, né? É, eu pago. É, eu falei, ó, agora eu decora, agora... Agora sim. Agora já não é mais pagar mico, né? Agora não, agora não vai pagar mico, não. Aí eu falei assim, porra, cara, como é que eu vou... O que é que eu vou falar pra esse cara aí, maluco? Que esse cara tá pedindo um salve? Que porra é essa? O que é um tapa? Eu nem sei o que é isso. Ainda não existia o tapa no Agostinho, não existia. Aí eu falei assim, porra, cara, o que você quer que eu diga aqui, cara? Ele falou assim, fala o meu nome, fala que eu sou teu amigo, e que você vai... Você tá me convidando pro Matrix. Aí eu fui e falei, né? Eu sou o Marcos Gives, falei o nome do cara, e tô convidando você, cara, pra participar comigo no Matrix. Aí o cara, tá ok. Aí eu fui e falei, será que ele vai me pagar mesmo? Esse filho da puta. Falei? E agora, né? Aí eu tô lá assim, eu vou lá no banco, que eu não tinha um aplicativo, né? Eu vou lá no banco ver se ele pagou mesmo. Aí eu passei na porta do banco, entrei e tava lá o dinheiro depositado. Falei, pô, o cara pagou. Cara, gente boa. Aí você viu o mercado aí, né? Aí eu tô em casa, aí começou mais um, mais outro, mais um, mais outro, pedindo, né? Pedindo mais um salve, outro pedindo, aniversário. Aí eu falei assim, agora tá na hora de eu botar o terno, a gravata e partir pra dentro. É, fazer o personagem mesmo. Fazer pra dentro e... Tava acontecendo o John Wick? Era a fase do John Wick? Ainda não era, não. Ah, não? Não, não era a fase do John Wick, não. Não tinha nem um filme do Ken ainda. Nada, tava estourado. Não tava estourado, não. Aí começaram depois a falar, né? Que ia ter o John Wick, quatro, né? Já tinha o John Wick. Tinha. Ah, já tinha. Tinha um, tinha dois e tinha três. Já tinha. Mas não tava mais passando, entendeu? Entendi. Então eu fui e falei assim, agora tá na hora de eu chegar e fazer alguma coisa. Botar o terno, a gravata, né? Botar um estúdiozinho do lado assim, comprar um telefone melhor, né? E partir pra dentro. Porque eu tô ganhando dinheiro aí nessa parada, tô ganhando meu dinheirinho. Tá certo. Não vou ficar milionário. Não vai dar pra comprar um Porsche. Entendeu? Eu dei pra comprar um Porsche lá pra minha casa. Eu botei um Porsche lá na garagem. Mas não um Porsche. Mas aí, cara, eu comecei a gostar do que eu tava fazendo assim. Porque eu sempre gostei assim de dublagem, entendeu? De esse negócio de cinema. E eu ficava imitando Keno. Tapa na gostosa. Tapa na gostosa. Yes, baby. Thank you. E aí? E aí eu cortei o cabelo. Eu passei a máquina dois. Porque eu fui fazer um curso de mergulho, né? Eu tinha que fazer um curso de mergulho. E aí lá o curso era só cabelo baixo. Sim. Não podia ter cabelo baixo. Não podia. Aí foi quando... Foi, cara, quando surgiu o filme Velocidade Máxima. E de repente... É... Eu passo na esquina. Aí tá os caras lá tomando a cervejinha dele. O cara olha pra mim. E aí? Você viu teu filme ontem? Velocidade Máxima. Que porra de filme é esse que o cara tá falando? Até então você nem sabia. Nem sabia, cara. Já tava dando filme. Tô anunciando. Tava anunciando. Sim. Aí eu fui olhar lá o filme lá. Observar direitinho lá na internet. Essas coisas. Aí tava lá. Ele e a gostosa da Sandra Bullock. Pode crer, cara. Oh my God, baby. Cara, tinha que acelerar. Tinha que acelerar, acelerar, acelerar. Mas vamos entender antes, cara. O que você fazia antes? O que que... É, cara, eu... Trabalhava com o quê? Ou trabalha com o quê? Cara, eu... Meus primeiros trabalhos eu comecei... Eu comecei a vender livro, né? Eu vendia livro pro colégio, livro infantil. Aquele livro que você abre assim, aparece a árvore, aparece a girafa. Sei, sei, sei. Entendeu? E eu vendi aquilo ali. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 16 anos de idade. Tá. Aí eu fiquei trabalhando com isso, com essa venda de livro. Aí depois passou um tempo, o cara fechou a empresa e eu fiquei vagabundando na praia. Sem fazer porra nenhuma. Aí depois passou um tempinho, eu fui vender... Eu fui ser vendedor de carros, né? Aí não deu certo o negócio de venda de carro. Passei a vender loteamentos, né? Na região dos lagos. Corretor de loteamentos. Depois eu passei pra imóveis. Aí eu consegui um... Isso tudo em que cidade? Isso tudo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aí eu consegui uma oportunidade de fazer um curso na Marinha Mercante. E eu fui fazer esse curso. Aí fiquei lá um tempo, uns cinco meses. Aí depois eu passei pra área da Marinha Mercante. Eu virei um marinheiro, né? Marinheiro de plataformas, navio, essas coisas assim. O que que faz? Você ia pra plataforma? Eu ia pra plataforma lá como marinheiro mesmo pra dar aquela manutenção nas baleeiras, né? Bote salva-vida, fazer a chamada de emergência, né? O encontro, né? Que tem quando tem que abandonar a plataforma. Então o meu trabalho era esse na área. Mas aí com o tempo o barraco desabou, como fala, teve a corrupção, né? Aí foi todo mundo pôr ele da rua. Eu já tinha sido mandado embora já. Tava querendo entrar em outra empresa. Então acho que foi a pior época da minha vida, entendeu, cara? Foi uma época que eu fiquei cinco anos parado. Sem conseguir voltar. E eu fui tentar voltar pra ser corretor de imóveis. Aí eu fiquei dois anos como corretor de imóveis, né? Foi assim. Aí até que surgiu essa oportunidade de eu ser o sósia do Ken Riffles. Mas você nasceu onde? Você nasceu no Rio mesmo? Eu nasci no Rio de Janeiro, bom sucesso. Tá. Eu nasci no Rio de Janeiro, bom sucesso. A minha mãe falava assim, quem nasce em bom sucesso, vai fazer o sucesso. Eu falei, porra, será que eu tô fazendo? Tá vendo, é? Cara, e tem um outro lance, cara. Quando eu era pequenininho, eu sentia um mês. Quando eu tinha acabado de fazer, era assim, de dia pro outro. Eu fiz 11 anos de idade. Aí minha mãe acordou e falou assim, meu filho, hoje é uma data muito especial. Você fez 11 anos. Eu falei, pô, fiz 11 anos, mãe. Fez. A sua irmã vai vir e corta seu cabelo. Porque meu pai odiava aquele cabelo de rock, né? Sei, sei. De metálico. Aí, de banda de rock. Aí, porra, mãe, vou ter que cortar meu cabelo? Vai. Aí a minha irmã que cortava meu cabelo. A minha irmã mais velha. Aí ela chegou, foi cortar meu cabelo. Cortou minha orelha, mano. Cortou um pedacinho da orelha, assim. Pô, pegou. Pegou um pedacinho da orelha. Cara, mas só o sangue pra caramba. Aí a minha mãe falou assim, Minha filha, você vai cortar logo a orelha do cara que vai ser a estrela da família. Caramba, meu. Falou. Tirou um tequinho da orelha, assim. Mano. Caraca, maluco. E dói pra caramba essa área. Arde pra cacete. E sai sangue pra caramba. Eu falei, meu irmão, botei até um... Como é que você chama aquele negócio que a mulher usa? Na orelha. Putz, eu nem sei, cara. O quê? Absorvente. Absorvente? Eu tentando tocar, pensando em... Botei o absorvente na orelha pra poder segurar. Caramba, menstruando pela orelha. Menstruando pela orelha. Seja sincero. Não, vou ser sincero. Você já usou seus poderes para o mal? Ah, eu larguei a arma. Dependei da pergunta. Não, nunca usei meus poderes para o mal. Não, tipo, a garota achar que você é o Ken Reeve e você não falar nada e... Ficar só em silêncio. Como eu posso dizer? Comer a garota. É, comer, comer. Dá um tapa na gostosa. Ah, oh my God, como você é bom. Já pegou alguma mulher por causa do Ken Reeves ou não? Eu já namorei garotas porque chegaram perto de mim e falaram. Você parece com o Ken, eu me simpatizei por você. Só que na hora do beijo ela beijava o Ken, né? Eu ficava puto. Eu falei, olha, meu filho, o namoro acabou. É, você não está entendendo aqui. Você não está entendendo. Manda ver, Ken, não manda. Eu falei, não. Vai, Ken, não quero. Peraí, peraí, eu acho que você está confundindo. Não, eu não vou casar com você não, minha filha. Acabou o namoro. Já aconteceu mesmo, já aconteceu. Eu fiquei sabendo que teve uma proposta do exterior aí para você. Teve mesmo, cara? Teve. Caramba, tu está sabendo primeiro do que... Estou sabendo, inclusive. Não teve alguma proposta de uma senhora aí, de uma mulher aí? Não sei, se teve ainda eu não vi, não. Acho que o meu assessor deve estar sabendo de alguma coisa e não me falou. Nunca fizeram, porque agora você está famosão. Não, tem, tem. Tem gente de tudo quanto é lado. Tem, tem, sim. Tem umas duas mulheres aí, tem uma da Itália, outra perto do lado da França também, né? Tá. E acho que é uma até sósia da Angelina, né? Olha. Falou comigo, vem pra cá, vem me conhecer. Bonitona? Bonitona. A garota é mulher bonita, viu? Caramba. E... Vou te dar todo apoio aqui. Eu falei, poxa, vai ser um prazer, garoto. Cara, que maravilhoso isso. Vai ser um prazer, garoto. Mas você não tem vontade de ir, pô? Tenho vontade, cara. Pra ela conhecer, ver qual que é. É, o negócio é assim, pra mim é um mundo mais estranho, né? Não é o mundo da Matrix, mas é um mundo estranho. É, tô pra aquele lugar, aí conhecer uma pessoa, me ter achado. Não, tô esperando a grana fortalecer, porque se der merda eu volto. Aí ela não bancou, ela tem que bancar, pô. Tem que bancar. Ganha em euro. Ganha em euro. Vou pedir um adianto e ir embora pra lá. Quinta por cento ali. Essa menina é da França ou da Itália? Ela é da França, essa é da França. E a outra que você falou? A outra é da Itália. Qual que era o lance da Itália? Aí não era sósia, né? Não, ela não é sósia, não. Ela também é uma mulher. Aquilo tem o corpo novo. É, é uma mulher bonita, simpática. E ela conversa comigo. Essa aí tá até no meu zap. É mesmo? Conversa comigo. Mas eu vejo assim, cara, uma distância muito fora do meu mundo, assim. Você, por exemplo, chega uma mulher e fala, pô, cara, você é bonitão, gostosão. Quer dar um tapa na gostosa? Quero te conhecer. Aí você mora onde? Eu moro no Líbano. É. Pô, tu vai pegar o avião e amanhã vem pra cá. É complicado, né? E nem sabe se vai dar certo. Nem sabe, né? E também a possibilidade dessa mulher ser um outro cara, né? E ou louca, né? Ou louca, né? Que você vai lá achando que é uma mulher... Teve um jogador, recentemente, que caiu nessa, né? Caiu nessa, né? Anos e anos pagando grana, né? Que tem de fake. Eu recebo várias meninas fakes, mandam fotos. Mas ainda bem que as duas que eu conversei, eu notei que isso é um... São mulheres mesmo, né? Eu não pedi pra ver nada, não, mas eu notei que são mulheres. É, porque eu conversei, eu fiz vídeo chamada, entendeu? Ah, é? É, fiz vídeo chamada com elas. Tem que tomar muito cuidado, porque hoje esse povo que faz essas maldades aí, eles estão bem aprimorados, sabe? Também aprimorados, sabe? Até mesmo na vídeo chamada, tem aquela face lá que você cola... Deep fake. Deep fake. Tá muito sofisticado, tá? Cirurgia plástica. É. Tipo, faz dieta. Faz dieta. Muda até maxilar, entendeu? Tipo, põe prótese no queixo, botox. Eu já me falaram, porque assim, eu mesmo não acho parecido com Tony Stark. Mas assim, muita gente fala assim, cara, é o Tony Stark. Até cabeludo, eu posso estar com só um saco na cabeça, vamos falar, é o Tony Stark de saco na cabeça. Então assim, tem gente que olha e bate e na hora já vem, porque tem algumas coisas... Tem, tem uns... Um brilho, um traço, um traço. Passa-se de relance e você vê o Tony Stark. Você, por exemplo, você lembra também o Tony Stark. É. Com esse óculos e tal. Se você põe um contexto, né? Vamos botar um contexto aqui, ó. Aliás, eu quero um também, poxa. Vamos virar Tony Stark. Pronto, tá mais parecido com o Tony Stark, não tá? Tá mais parecido. Mas aí, por exemplo, esse cavanha você não tinha, né? Esse tipo de... Então, esse cavanhaque sempre tive. Sério? Sempre tive. Mesmo assim, tipo... Sempre gostou, né? Sempre gostei do cavanhaque, sempre gostei pelo meu mestre, que é o Juarez Machado. Não sei se você lembra. Lembro, lembro, lembro. Fazia umas fietas no Fantástico. Depois foi pra Paris. Saia andando de bicicleta, né? Enfim, pra mim ele sempre foi uma referência de pintura, assim. Essa coisa meio d'Artagnan, assim. E eu sempre gostei desse visual. E aí, quando ele fez Chaplin, né? Que o pessoal falou, pô, você viu um filme que era você. E, assim, tipo, ninguém conhecia o Robert Downer Jr. Conhecia, tipo, assim, fazia sério. É, Chaplin foi o primeiro grande papel que ele fez. Seriado. E ele tava numa decadência dos seriados, que ele não ia nos seriados. Ele faltava. Tinha problemas, né? Pessoais, né? Com droga e tudo mais. E aí, o pessoal foi dando meio que uma afastada nele. E deram uma chance no Chaplin. E aí, ele pegou e abraçou. Perfeito. Quem viu Chaplin, né? É perfeito aquilo. Então, assim, o pessoal batizava na rua e falava, pô, tem um filme bombando aí e tal. É a sua cara. E aí, quando ele fez o Homem de Ferro, aí, aí foi... Aí era todo mundo. Aí era o entregador de pizza querendo fazer selfie. Né? Tipo, era cinco segundos, assim, cara do pedágio. É. Pode ir. Você para no pedágio, pode fazer uma foto? Falei, pô, cara. Aproveita logo. Eu achei que era pedágio. Aí você tava parecido. Aí você fala, cara, será que eu faço? Tipo, tiro a sobrancelha. Eu falei, não, não vou mexer em nada. Porque tem um problema também, às vezes, tem gente que mexe de boa, assim. Vive a vida da pessoa. Vive, se transforma, né? Mas eu nunca quis fazer... Uma vez eu fiz para o Ana Hickman. Teve um programa... É... Desses da tarde? Não sei, sei. E aí me chamaram, como sósia também. Ana Hickman. Ana Hickman. É. Tapa, Ana gostosa. Pai, pô. Gostosa, né? Oh, my God. Mulher de quatro metros de altura. Uma mata eu perto dela, então. Ela é muito alta. Parece que eu diminuo mais ainda, né? Porque quando aparece alguém gigante, assim, do celular. E aí tava ela lá e tal. E aí eu fui num cara que é o visagista, que é o Robson Trindade, que ele trabalha visual das pessoas, de famosa e tudo mais. E aí ele me falou, olha, o Robert não tem uma entrada, você tem umas entradas, então eu vou forrar. Ele põe aqueles pozinhos de barba. Pó de barba. Pó de barba. Pó de barba. Pó de barba. E aí, tipo, preencheu aqui o cavanhaque. Afinou minha sobrancelha, que eu tenho a sobrancelha mais grossa. E aí foi modelando pra ficar igual, né? E aí você fala assim, cara, não sou eu. Ficou parecido. É o Tony Stark, cara. E aí dá uma sensação esquisita. Parece que você tá com uma máscara de uma pessoa, né? Mas, Marcos, você fez alguma coisa tipo sobrancelha? Não, eu... A barba mudou o pós? A barba não, a barba é essa mesmo. É essa mesmo, você não fez nada diferente. A minha é só a sobrancelha que eu alfinei aqui por dentro, né? Porque a minha sobrancelha, ela é arredondada aqui, eu dei uma afinadinha, né? Ah, tá. Dei uma afinada na minha sobrancelha. É que a gente dá um, não, a cuidade, assim, só pra ficar mais próximo. É, dá um cuidado, entendeu? Aí cortei um pouco dos cabelinhos do nariz. Tomou um banho. Tomou um banho, botei um perfume francês. Mas o que eu mais acho parecido são os olhos, né, cara? Os olhos, é. Porque ele tem um olho mais fechadinho, né? É, tem um olho mais fechado, né? Que é no... Eu não sei, ele é o quê? Alguém... Você dá uma pensada no Google qual é a ascendência dele? Ele é libanês, ele é libanês. Ele nasceu no Líbano. Quem não nasceu no Líbano, foi pros Estados Unidos, né? Chegou lá, conheceu a Sandra. Acho que a história é essa. Entraram num ônibus... Entraram num ônibus e foram felizes. Foram felizes para sempre. Eu vou falar sério pra você, eu não gostei do primeiro John Wick. O primeiro eu gostei, mas não tanto quanto a galera fala. Que fala de volta ao jogo, é o de volta ao jogo, né? Eu não gostei muito, não. Eu vi a primeira vez. Claro, achei o cara parecido comigo e eu, parecido com ele, né? Mas eu não gostei muito do filme. Achei o filme, assim, muito... Poucas falas. O do cavalo, o que ele anda de cavalo no meio da cidade, é o segundo ou terceiro? É o segundo, né? É o segundo, né? É o segundo, é. Cara, esse filme é demais, cara. Ele tá em qual filme do John Wick, você sabe? Agora ele vai pro quatro, né? Pô, vai pro quatro também? Vai pro quatro, é. Vou tirar minha arma aqui, tá? Tá bom, pode ver. É melhor. Eu vou descarregar ela aqui, um minutinho aqui, cara. Pô, e não sei se vocês sabiam, ia sair John Wick e Matrix colado, assim, cara. Colado, né? Sabia disso, Lênin? Não sabia. Sabia? Imagina, Ken Reeves fazendo... Ken Reeves. John Wick e Matrix, um atrás do outro. Quatro e quatro. Matrix quatro e John Wick quatro. Matrix quatro e quatro, cara. Porra, é... Qual a sua expectativa pra esse novo Matrix aí? Eu acho que, como ele tá vindo mais velho, né, cara? A gente vai... Acho que o público vai sentir um pouco de impacto, né? Não é verdade? É. Vai olhar pra ele assim, o pessoal vai lembrar dele quando era mais novo, né? Quando era mais novo. Agora ele tá vindo mais velho, com barba. Eu acho que a história em si, ela vai ter que falar um pouco daquilo. Pro pessoal aceitar. É o filme que eu mais tô ansioso pra ver. E adiaram pra dia 22, eu acho. Ia ser dia 16 o dia do Homem-Aranha e jogaram pra frente, é. Dia 22 e o John Wick vai ser no dia 4 de abril ou de maio, não sei. Ah, é? É, eu acho, não sei mais ou menos não qual é a data. Mas no John Wick que você viu que aí ficou parecido pra caramba, né? Quando eu vi que eu fiquei parecido com o Keno... É, pra valer. Quando eu vi que o Keno ficou parecido comigo, na verdade... Na verdade é essa, né? Eu falei, esse cara tá me imitando, mãe. Aí foi o seguinte... Esse cara tá me imitando, mãe. É muito bom. Não, é engraçado que meu pai que notou, não foi num caçador de emoções, né? Sei, naquele filme é antigaço. Aí eu tava lá em casa assistindo o filme. Eu sempre gostei de ficar deitado no chão, assim, porque é geladinho, nesse calor, né? Eu gosto muito de chão, né, cara? Aí meu pai sentado no sofá, assim, eu do lado, assim, no sofá. Aí tava vendo o caçador de emoções. Aí meu pai olhou assim e falou assim... Escuta aí, cara. O que é que você tá fazendo ali dentro da televisão? Aquele cara ali é você. Aí eu falei assim... Será? Até o meu próprio pai falando isso. Que já tínhamos falado, né? E foi um colega que falou no colégio. Um colega falou, acho que em dois anos atrás, que o filme não tinha sido lançado. Só estavam comentando. E eu não vi o filme no cinema. Eu vi o filme na televisão. Eu também acho que eu vim na TV. Eu acho que eu não vi no cinema também. Aí o meu pai falou isso. Mesma coisa que meu amigo tinha falado. Aí eu fui e falei assim... Ah, então esse cara aí é aquele cara que o meu amigo falou lá no colégio. Que é o Ken Reeves, com o Petraise, né? É. Caçadores de emoções. Aí eu fiquei olhando assim, cara. Mas aí ele tava de cabelo curto no início do filme. Só no final que eu fui olhar. Porque ele deixou o cabelo crescer. Porque eu sempre usei o cabelo comprido, né? Falei, é, realmente parece mesmo, cara. É. Eu pareço realmente com esse cara aí. Esse cara parece comigo. Ele entra no YouTube e tá o Ken Reeves conversando com o Robert Downey Jr. É isso mesmo que tá acontecendo. International. International. Inteligência. Não aponta arma pra ele. Você toma cuidado. Não, o dedo não pode ficar no gatilho. Meu instrutor me ensinou que não pode botar dedo no gatilho. Você toma cuidado com o que vai perguntar, meu irmão. Não, eu vou perguntar uma coisa aqui. Geralmente me perguntam. Qual é a coisa assim? Quando você começa a fazer, geralmente assim. O pessoal começa a falar. Você é parecido? Você é parecido? Você é parecido? Eu falo, ok, vou fazer alguma coisa com isso. E aí aparecem outras pessoas também. Tem outros, Ken Reeves, que às vezes tem uns que não são tão parecidos. Tão conhecidos. Tem um cara aí que ele agora vai fazer John Wick, né? E tá fazendo Matrix. E como você lida? Porque às vezes... Tem outro cara aí, mas é um tal de... É um americano. É um americano, pô. Já vou processar esse cara aí. Ele tá querendo tirar muita onda com a minha cara. Tem alguns brasileiros que às vezes aparecem. Por exemplo, tem outros brasileiros que são parecidos também com o Robert Downey Jr. Tem. Só que assim, às vezes uns fazem mais sucesso numa região. Por exemplo, tem o Adriano Stark, que é parecido com... Mas assim, na região dele, lá do Paraná... Pô, e o cara ainda tem sorte de ter o mesmo sobrenome do... É, então. Adriano Stark. Pois é, né? Você vê que foi? Tem uns que são parecidos também. Não tem nenhum. Você não conhece nenhum brasileiro assim. Não, até hoje não. Eu nunca vi nenhum cara parecido com o Ken. Tem gente que tem raiva. Tem gente que tem raiva de você. Não quer que você seja tão parecido quanto ele. Ah, é? Tem raiva. Tem gente que tem raiva. Uma vez um cara mandou uma foto dele pra mim assim, fazendo Yes Baby assim, né? Aí falei, eu sou parecido também. E eu olhei assim, o cara... Não é. Mas não é, né? O cara, eu queria... Olha, meu irmão, o negócio é o seguinte. Deixa pra lá. Não vou nem comentar. Não vou se ligar, não vou discordar. Deixa pra lá. Mas você não chegou... Por causa da pandemia, você não chegou nem em uma feira, tipo, CCS SP, essas coisas, né? Não, não cheguei não, cara. Porque, meu, ia arrebentar, né, cara? É. Acredito que sim. Ano que vem vai ter, cara. Acredito que sim. É, é outra coisa. Você foi, né? Eu fui na primeira. Eu fui e não tinha nem armadura. Eu tinha comprado a armadura, importado. Só que ela não chegou a tempo. Ela chegou depois da... Você comprou a armadura do... Eu comprei a primeira. Quem que faz a armadura? Então, eu descobri. Era uma empresa chamada... Starks and Industry. Building, armor. É? É, assim, que... É nos Estados Unidos, mas eles fabricam na China. Aí manda pros Estados Unidos, depois vem pra cá. E aí, veio um puta de uma geladeira gigante, assim, uma caixa de madeira enorme. Parece que tá se entregando a uma geladeira em casa. Caramba. Era armadura. Hoje ela já é menor, já conseguiram fazer uma técnica de que cabe numa mala, vamos dizer assim. Mas antes veio num... Tipo, ela quase inteira, assim, tipo... Essa é a vantagem do John Wick, que a roupa é bem mais fácil. A roupa é bem mais fácil, né? Então, mas na primeira Comic Con, em 2014, eu fui só de terno. Não tava com a armadura. E mesmo assim, chovia de gente. Fazia a roda. Você vira um stand. Porque se você para, um faz foto, outro faz foto, aí pronto. Aí vira uma roda em volta de você, você não anda mais. Aí você é o stand. O legal é... Você vai num shopping, assim, pessoal. Você não consegue andar também, né? E tem gente que acha que você faz o real. Tem gente que acha que é o real mesmo. É mesmo? Porque acha, acha que é. Se você não falar nada... Se não falar nada, se falar um pouco de inglês... Não, se tiver no hotel, no Rio, ou num lugar, assim, badalado, a galera vai achar que é o Ken Reeves mesmo. Eu fui nessas feiras, assim, de motos, né? Eu ia lá. Eu era de bermuda mesmo. O cara olhava assim. Olha. Caraca, maluco. O cara é simplão, né? O Ken Reeves passou aqui, cara. Eu olhei pra você. Ken Reeves. Eu olhava pra... Porque eu já sou acostumado que a gente fala Ken Reeves. Aí eu olhei pra trás e já era ele mesmo. Eu acho engraçado que eu achei assim... São pessoas da mídia mesmo, né? As atrizes, os atores, né? Chegam perto de você e falam... Pô, tu parece aquele ator Ken Reeves, né? Eu já tive essa galera da TV, da mídia, né? Que chegou perto de mim e falou isso. Pô, o cara falou isso que eu pareço com o cara, então eu pareço mesmo. É uma balida, né? A gente fica um pouco na dúvida, né?